O irmão Raul tá perguntando, mensageiro, como você estuda a Bíblia? Você apenas lê ela? Olha, boa pergunta, irmão Raul. É assim, eu tenho a Bíblia, só Bíblia, né? Só Bíblia. E tenho Bíblia de estudo, tá? E tenho livros. Tá vendo aqueles livrinhos ali em cima? Não sei se dá pra ver aqui, deixa eu ver. Ah, peraí, deixa eu dar uma levantadinha. Tá vendo ali aqueles lá? É tudo livro bíblico de estudo, tá? E aí eu faço meu estudo, né? Só que aquela coisa, eu estudo com cautela. Por quê? Porque os teólogos, eles têm divergência na interpretação da Bíblia, tá? Tem alguns temas que têm, eles se divergem, entendeu? Então, por exemplo, vou pegar um tema aqui que tem divergência. falar em línguas, falar em línguas, né? Tem os reformados, que a gente chama de tradicional. Tem os pentecostais e o neopentecostal. Se você pegar uma Bíblia de estudo, de igreja reformada, presbiteriana, batista, metodista, quando você pegar o estudo falando de línguas, eles vão dar a versão deles, né? Se você pegar uma Bíblia de estudo pentecostal ou neopentecostal, que aí tem a mesma visão, né? Você vai pegar eles falando assim, falando que o falar em línguas não precisa ter uma interpretação, não precisa ter um tradutor, né? O que recebe é a graça, você pode falar em língua dos anjos, orar em língua dos anjos, que nem você entende, nem ninguém entende, mas é o poder de Deus ali. Amém? É o Espírito Santo intercedendo, usando você. Agora, os reformados, ele entende o seguinte, ó, não, já foi. Esse dom de língua se manifesta quando tem alguém de outro país que precisa ouvir a palavra de Deus, entendeu? Então, quando vocês forem estudar a palavra, vocês estudem, mas procurem ler para saber, para analisar, mas sigam aquilo que o pastor de vocês te orienta, o dirigente de vocês orienta, né? Tem mais assuntos que divergem? Tem. O arrebatamento. Todo mundo acredita que vai ter. Mas qual é o ponto que vai ter de diferença? Tem uns que acreditam que é antes, a minha igreja acredita que é antes. Mas tem igreja que acredita que é durante. Durante a grande tribulação. E tem igreja que acredita que é depois da tribulação. Entendeu? Então, você tem que seguir a orientação do seu pastor. Estuda a Bíblia, aprenda a palavra, mas não usa a Bíblia para arrumar encrenca na tua igreja, não. Não usa o estudo para arrumar encrenca na tua igreja, né? Por exemplo, primícia. A minha igreja é sino de Belém e são das primícias. Se a pessoa for estudar primícia, sem orientação, sem a ajuda de alguém que tem ali um conhecimento maior da palavra, e ela vai endoidar. Porque primícia tem muita... Tem gente que fala primícia é só animal e cereal. Entendeu? Tem gente que fala primícia são homens, mas é só judeu. Só judeu pode ser primícia. Entendeu? Tem gente que fala assim, primícia são homens, mas só lá na grande tribulação. Antes não. Olha aí. São os vários teólogos. Mas se você pegar o texto, você vai ver que não está isso lá. Mas é aquilo que eu estou te falando. É a interpretação e você tem que seguir aquilo que a tua igreja tem te orientado, tá? Olha lá. Mão Rogério falou, mensageiro é igual o dilúvio de Noé. Uns dizem que foi só local e outros dizem que foi no mundo inteiro. Pois é. A minha igreja acredita que foi no mundo inteiro. Por quê? Se fosse local, entendeu? Por que salvar só os animais? Ou salvar só aquela família, os gestos, né? Então, o irmão Paulo fez uma contribuição boa. A irmã falou do dízimo. A irmã Ana falou, o dízimo é muito divergente. Sim. Dízimo. Então, tem muita coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, né? Tá bom? Então, vale a pena você estudar. Se você quiser uma ajuda minha, você me fala qual é a tua igreja, aí eu indico a Bíblia com a teologia mais próxima para a tua igreja. Quem é da Igreja Sinos de Belém, Assembleia de Deus, Deus e Amor, né? Vale a pena as Bíblias de Estudo da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Vale a pena também a da Central Gospel, que é da Assembleia de Deus, lá do Silas Malafaia. Vale a pena também a Editora Graça, que é da R.S. Soares. Já li muita coisa de lá, muita coisa boa, tá? Então, é isso aí. Aí, a gente vai falando mais, que já passou dez minutos eu falando só disso aí. Chega! Perguntar sobre idade, a gente deixa falar de idade outro dia aí, porque idade também é outro assunto bom. Paz, sua irmã Carmelita Lucas, irmã Edneia Jacinto Oliveira, paz do Senhor Jesus. Maravilha! Olha, irmão Kleber falando, muitos estudiosos e templos religiosos são contra o celibato. São, né? Mas, são contra dismo, são contra falar em língua, são contra... Ih, se for analisar, meu filho, é muita coisa, né? Então, a gente tem que... Sabe o que a palavra que Deus me deu pra explicar isso que eu tô falando aqui, ó? Pergunta pro teu pastor, pergunta pro teu dirigente, eu vou te explicar. Eu tava pregando num lugar uma vez, Belo Horizonte, e eu preguei Naaman, curado da lepra, né? Naaman chegou lá em Eliseu e falou, eu quero ser curado. Eliseu nem foi ver ele, falou assim, vai lá no rio, mergulha sete vezes. E ele pegou e falou, não, tem tanto rio bom, Havana e Farfar, né? Havana e Farfar e tal. Aí, resumindo, ele obedeceu e foi curado. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que tá na igreja ali, a igreja dele é o Elias dele, é o Eliseu dele. Mas ele quer, quer fazer igual Naaman. Não, esse Eliseu não tá com nada, essa igreja não tá com nada. Eu vou, vou, tem o rio lá, tem a igreja lá, tem o pastor lá, tem não sei quem lá. Não, meu filho, meu filho, minha filha, se você tá diante desse homem aí, dessa mulher aí, desse ministério aí, e é aí que Deus te colocou, não vá confundir, não vá arrumar sarna pra se coçar, meu filho. É nesse rio cheio de barro mesmo, essa água barrenta aí, que Deus vai curar você e vai tirar tua lepra. Acabou. Entendeu? Naaman querendo achar rio melhor, tem gente querendo achar igreja melhor, pastor melhor, pelo amor de Deus. Deus, ele não é poderoso, Deus não conhece tudo. Deus te levou pra tua igreja pra quê? E eu não tô citando a minha, tô citando a tua. Qual que é a tua? Então é essa aí que Deus quer te honrar, filho. É essa aí que Deus quer te abençoar e deixa Deus trabalhar na tua vida. Né? A irmã Ana Vieira falou, ó, eu tenho que ter fé que um dia tudo será explicado, tintim por tintim. O melhor é o quê? Ficar firme em Deus, buscando a graça do Senhor. Campanha de hoje. Sinais de Deus. Vamos pedir os sinais de Deus. Deus vai falar com a gente, Deus vai falar conosco e os milagres vão acontecer. Ó, Deus coloca as amizades verdadeiras no nosso caminho ou nós mesmos que temos que descobrir essas pessoas. Então, ó, Salmo 1º fala de amizade. Eu tenho um monte de amigo, professor, professora, gente que é do mundo, entendeu? Mas amigo que eu considero são os amigos que seguem a palavra. Considero no sentido assim, se for pra ouvir, se for pra aconselhar, entendeu? Por exemplo, tem um homem casado, tá tendo problema com a esposa, né? E ele é crente. O que ele tem que fazer? Se ele quer um conselho, procura um crente pra falar, eu tô passando uma luta com a esposa, tô passando uma luta com os filhos, né? Aí não, ele quer falar do problema familiar dele com ímpio. O cara já teve 10 mulher, 300 mulher, e a que ele tem não é dele, e ele paga a pensão e tá todo lascado lá. Aí o crente quer se consultar com esse homem aí? Não, tá errado, minha filha. É igual a mulher. A mulher que é crente, tá lá casada há 5, 10 anos com o marido dela, né? Que conheceu na igreja, aí ela vai se consultar com a mulher lá do trabalho, a mulher ímpia que não teme a Deus, entendeu? Não teme a Deus, que já teve 10 homens e o 11º que tá com ela não é dela. Meu filho, você tá errado de consultar com ela. Minha filha, você tem que consultar com o homem de Deus, com a mulher de Deus. Oxê, quer é Deus. Ai, 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 ai. Amém? Então, o Raul, volta amanhã que a gente conversa mais. Né? Volta amanhã que tem mais prosa pra nós e vamos orar. Né? Como nós descobrimos essas pessoas? Olha, as pessoas que são minhas amigas, as vezes eu nem falo com elas todo dia, mas eu sei que elas são de Deus. Eu sei que elas são de Deus. Entendeu? E tem pessoa que eu falo todo dia que eu sei que eu não posso nem piscar perto da pessoa que senão ela me me lasca que nem diz o outro. Né? Então, é a maturidade, é a intimidade com Deus, é a intimidade com o Senhor, é o tempo, deixa o tempo passar que Deus vai vai te conduzindo. Entendeu? É... Glória a Deus. Então, é isso aí. É isso aí. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Toma um gole d'água, agora nós vamos orar. Bom, José Martins falou, eu costumo dizer que se Deus me quisesse em outra igreja, ele tinha me chamado lá. Esse é o meu entendimento. Amém. É isso aí. Né? Quem já mudou de igreja, amém. Fica lá na nova igreja que você está e toca o barco. Né? Agora, ficar procurando defeito, quem procura, acha. Vamos procurar Jesus, vamos buscar a graça de Deus, meu irmão. Né? Cada um vai dar conta a Deus dos seus atos. Saiba você que a sua intimidade com Deus abre a janela do céu e te abençoa. Acabou. Se fosse assim, Samuel não seria juiz, profeta e sacerdote. O mentor dele era Eli. Né? Os sacerdotes que ele via lá eram os filhos de Eli, o Fini e Finé. Dois prostitutos, dois ladrões sem vergonha. Entendeu? Estava lá. Samuel cresceu com eles, com o Fini, com o Finés, com o Eli. O Fini e o Finés morreram assassinados, Eli engordou, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e Samuel foi usado por Deus para ser juiz, julgar, liderar Israel por maior tempo. Né? Então, é isso aí. Deus é bom demais. É ou não é, irmão? Deus é bom demais. Deus é bom.